Eu amava ter um mal de A5 Se for um B.M. eu também brinco Mas não quero um outro rio Com mau gosto, sem chove, sem pele Nem é gasolina, é diesel Eu não quero um rio O meu meu rio O meu meu rio Tanto gosto e não dá para um Ferrari Um Porsche amarelo ou um Maserati Eu não quero um rio O meu renoclio O meu renoclio Eu não quero um rio O meu renoclio Podem devolver o meu ao Estado Podem devolver o meu ao Estado Podem devolver, podem devolver, podem devolver Podem devolver o meu ao Estado O meu renoclio Eu não quero o meu rino frio Você! Eu não quero o meu rino frio Você é grande!